Oi pessoal, mais uma vez aqui José Alcalisto, seu terapeuta e professor de skate online. Eu encontrei um skate abandonado aqui e eu queria compartilhar com vocês e de repente até criar alguns desafios. Pior skate que eu vou andar nos últimos anos. Eu acho que é por isso que ele foi abandonado, porque vocês vão ver, vem comigo. Olha lá ele, olha só que ele. Vamos lá. Por que esse skate foi abandonado aqui? Bom, a lista é de primeira. Cara, mas eu posso falar uma coisa pra você, eu comecei no skate pior do que esse. Eu comecei no skate, não tinha, vamos observar aqui, vamos ver como é que é o skate. Vamos olhar aqui, primeira impressão. Parece que ele foi se encontrado dentro do bueiro. Ah, teia de aranha aqui. Aqui tá o tail. O troque da Seven. Essa roda é a famosa roda gelatina. Não é bem gelatina. Aquela rodinha transparente. Ele não tem rolamento, ele é de bilha. É um skate de bilha. Olha que louco, cara. Fazia tempo que eu não via uma bilha assim de perto. O trupe da X-7. X-7. Então deve ser um skate da X-7. Como é que tá aqui? E pior que tem sinais aqui de a pessoa conseguiu andar bastante com ele, ó. Temos umas marcas aqui de Pistal, de Fifth, né? A base vem também com duas furações, dois tipos. Ele não tem nose. Ele não tem tail. Não sei se a pessoa vai vir buscar esse skate aqui. Não sei se alguém vai voltar pra buscar esse skate. Eu acho que não, provavelmente não. Mas os truques podem ser utilizados ainda. Eu não sei se eu devo levar esse skate pra poder restaurar. Poderia restaurar esse skate. De repente, se eu colocar um shape lá e trocar os rolamentos, vou fazer isso. Eu vou levar esse skate pra restaurar. Vou colocar uns rolamentos aqui. E vou colocar um shape melhorzinho. E vamos ver se vai ser possível andar com esse skate. Mas antes, será que eu consigo fazer alguma manobra aqui sem quebrar esse skate? Vamos lá. Vamos ver como é que fica. Caramba. Ai, ele não anda, cara. Ele não vai tentar dropar aqui. Realmente, Billy não anda, ó. Ele para. Ele trava. Então, eis aí. Vamos ver o que é possível fazer com esse skate. Eu vou tentar reparar. Vou tentar reformar esse skate aqui. E a gente volta pra andar. Ver se ele vai ficar melhor. Porque agora, tá impossível fazer alguma coisa. Vou tentar mandar um flip nele. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.